Como não deixar o seu negócio morrer devido à inteligência artificial que está chocando o mundo? Um fato muito curioso é que nessa semana eu mesmo deixei de contratar duas pessoas para fazer serviço de marketing digital para mim e eu usei o ChatGPT para fazer isso em questão de segundos. Um outro case bem interessante foi um aluno meu que falou que ia fazer para o site dele a questão jurídica e não precisou porque o ChatGPT gerou os termos do site dele. Coisas assim de todas as áreas a gente está vendo, marketing digital, setor jurídico, enfim, o ChatGPT está de fato substituindo porque se a gente for parar para analisar esses pequenos cases que eu dei, são pessoas que deixaram de ganhar porque o ChatGPT fez a tarefa para a gente. Ou, por exemplo, se a gente quer fazer um código, alguma coisa, e ao invés de contratar um programador, o ChatGPT dá todo o código para a gente e é basicamente isso. Então, como que a gente vai fazer para sobreviver a isso? Se o nosso serviço está sendo dispensado, talvez o meu serviço, o seu serviço, de todo mundo de fato, com as inteligências artificiais e o ChatGPT liderando, vai conseguir, vamos dizer assim, destruir muito emprego. Aceite ou não, isso é verdade, é fato, mas também não é uma coisa assim, vamos dizer, que vai acabar o mundo. Não. Existem formas, obviamente, da gente competir com uma inteligência artificial, lógico, né? A inteligência artificial chegou, mas não quer dizer que só por causa que ela chegou que vai destruir o emprego de todo mundo. Então, assim, sim, de fato, se você não ficar atento a essa tendência da inteligência artificial, o seu negócio vai ficar para trás. Então, aqui vai algumas recomendações. Porém, antes de a gente começar o vídeo, eu queria te convidar para participar da minha mentoria toda semana, ao vivo, e tem também um grupo de networking, o link está aqui embaixo na descrição, processado via Dunk Shop, a nossa empresa também, caso você queira vender seus produtos digitais, Dunk Shop, tem o Dunk Finance do grupo Dunk Code, tem a plataforma da Dunk Code, enfim. Caso você queira ser um desenvolvedor, full stack, link na descrição. Caso você queira levar também todos os cursos da Dunk Code, eu recomendo o Plano Vitalício. Minha recomendação para você é pegar o Plano Vitalício e a mentoria, ok? Ou você vê o que é melhor para você, eu vou deixar todos os links na descrição, e também um pack de projetos que eu estou disponibilizando, usando o meu template próprio de inteligência artificial, que eu estou usando para desenvolver os meus apps como Copy Generator. O link está aqui embaixo na descrição, está tudo o que você precisa saber, ok? Se inscreve, deixa o like no canal. Dando sequência. Algumas formas e algumas dicas que eu vou te dar aqui, tá? Inclusive, a gente conversou muito ontem na mentoria que a gente teve. Então, a primeira coisa é você adotar isso dentro do seu negócio, tá? Como assim, adotar isso dentro do meu negócio? Olha só. Se você trabalha com marketing digital, beleza? Vamos supor que você tenha uma agência e você cria anúncio para outras pessoas. A gente já sabe que o chat EPT é capaz de criar anúncios extremamente poderosos, Copy, que a gente fala, sem a necessidade do humano. Inclusive, na maior parte das vezes que eu mesmo testei para criar esses anúncios, eu peguei tanta confiança que eu nem revisava o texto. Então, assim, se você tem um negócio de marketing digital, por exemplo, você pode, no site da sua agência, dizer que você utiliza também inteligência artificial para criar anúncios ainda melhores. Ou seja, você vai dizer que com a sua habilidade que você tem de criar anúncio, o poder humano misturado com a inteligência artificial, você entrega ainda anúncios mais poderosos. Esse é um exemplo, querendo dizer que dentro do seu negócio, você já adotou a inteligência artificial e você está usando isso para entregar serviços ainda melhores. Então, basicamente, isso é uma estratégia muito comum e que eu usei muito durante toda a minha trajetória como empreendedor durante seis, sete anos, que é sempre quando tem alguma competição, concorrência, a gente vai lá e busca algum diferencial. Quando eu vendia site há sete anos atrás aqui na minha cidade, eu ia lá, via o que os meus concorrentes estavam fazendo e entregava melhor. Basicamente, dava o diferencial. Então, isso é o que você pode fazer. E esse exemplo que eu dei da agência é um dos exemplos que dá para você fazer, obviamente. Então, se você tem um escritório de advocacia e você cria, por exemplo, termos para site, ajuda o seu cliente que está na área de TI, enfim, independente do que for, adota a inteligência artificial e coloca no seu site, nas suas páginas, nas suas redes sociais, que vocês estão também utilizando isso para melhorar o serviço. Então, basicamente, o que você precisa fazer é mostrar que, apesar de sim existir inteligência artificial que substitua o seu serviço, você ainda vai lá e vai somar e vai contribuir ainda mais. Isso é fato. Um exemplo aqui. Se alguém hoje quiser me contratar como programador para fazer, sei lá, uma landing page, se já conheceu o chat EPT, provavelmente vai ali no chat EPT e vai pedir para gerar uma landing page. Porém, essa landing page, nem sempre o que o chat EPT gera, agora falando de código, é 100% completo ou preciso do que o usuário precisa, correto? Então, se você quiser sair na frente, você poderia criar um app, um SaaS, por exemplo, que você oferece esse tipo de solução e ainda dá consultoria para melhorar a landing page, certo? Então, é muito uma questão do seu negócio, do seu nicho, mas o ponto principal que vocês têm que pegar aqui no vídeo é simplesmente dizer e mostrar para a sua audiência, para o seu público, para o tráfego que chega até você, que sim, você já está usando essa inteligência artificial no seu negócio para melhorar os serviços. Então, por mais que a inteligência artificial esteja fazendo praticamente tudo, quando um humano junta isso no seu arsenal, no seu negócio, vai ainda te dar mais autoridade e o pessoal vai confiar ainda mais em você e vai provavelmente escolher você do que a inteligência artificial porque sabe que, por exemplo, assim, isso novamente eu estava conversando ontem na mentoria, eu que estou criando o meu app, o copygenerator.ai, inclusive vai estar disponível em breve, eu consigo criar anúncios melhores utilizando o chat EPT porque eu conheço os padrões que eu preciso dizer para o chat EPT para ele criar um anúncio decente para mim. Se o usuário não tem tanta experiência em marketing digital e quer criar um anúncio, ele vai falar ah, criei um anúncio tal, 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 beleza? Vai te gerar um anúncio ali com a inteligência artificial. Mas você sabe padrões, entende melhor do negócio, você vai ter um resultado melhor. Por isso que se você tem um negócio e você diz que está usando a inteligência artificial, além de você estar mostrando isso para o seu cliente, de fato você vai entregar um resultado ainda melhor para ele e você ainda vai conseguir fazer mais coisas em menos tempo. É muito uma questão de realmente você se adaptar. Se você fizer isso, pode ter certeza que você vai estar saindo na frente já em 2023 e vai estar acompanhando as tendências do mercado porque querendo ou não, é tudo uma questão de se adaptar ou ficar para trás. Isso no mundo dos negócios é assim. Infelizmente e felizmente também a gente tem que usar isso ao nosso favor. Gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. Estou sempre aqui na medida do possível. O YouTube não é minha atividade primária, mas eu adoro conversar com vocês. E sem qualquer sugestão de vídeo, qualquer dúvida, enfim, coloca aqui nos comentários. Se inscreve, não custa nada para você, mas me ajuda para entender o engajamento. Tem muito conteúdo aqui no canal do Dunk Code, conteúdo prático para você treinar. Tem replay de live, tem vários tutoriais. Enfim, tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Valeu!